A gente vai roubar? Ou a gente vai matar? Ou a gente vai matar ou a gente vai roubar? Olha esse caminhão aí, como é que eu vou sair depois, caralho? Você não vai sair, não vou ter comentado, porque eu vou trancar um caminhão. É, eles não entram e nem eu saio. Não, não tem nada não, velho. Caralho, tomando um caminhão. Deixa eu ver se tem como entrar, peraí. Não tem como, velho, eu sou ninja, moleque, peraí. Caralho. É, que é o bobo, né, velho? Quando você for fazer essas coisas, vocês me chamam, porra. Ah, eu não, você morre rápido. Olha aí, quem me matou foi NPC arrombado, eu matei os dois por isso, tá de inglês. Os caras foram depositar dinheiro e tomou só um saco, olha. Eu já tô aqui na portinha, só esperando. Mano, eu se eu fosse você, eu já começava esse bagulho aí, que até esses caras chegarem aqui... Vou ficar em cima do posto, velho. Não é ruim não, hein, ficar em cima do posto, hein. Vai lá, vai lá que não é da cover aqui, pode ir. Em cima do posto, caralho. Nossa, eu tô sem mira, tio. Você tá sem mira, velho. É, velho. Você tá certo, não tá aparecendo. Você tem que colocar, cara, lá nas opções, configuração lá. Vai lá em configuração, aí vai lá em... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu olhar aqui... Sobe no caminhão, Chico. Vai em tela, tela. Vai em tela e mira de arma. Mira de arma, tem que botar simples. Eu virei agora... Nojista. Não é, não consigo, velho. Não é, é isso, caralho. A mira, a mirazinha... É, tem que botar simples. É qual, aonde tá isso? Em tela. Lá em tela, é a terceira opção. Isso, a terceira opção. Vai botando pro lado aí. Ah, tio. O que que você quer? Qualquer comida e bebida, vai. Limonada e esfirra. Rapaz, tem esse Chico, tem uma hora que essa desgreda tá comendo, mano. É, vai. É só uma traça. É, biscoitinho marisena, pô. Porra, comprou sete pacotes, caralho. Vem devagar, né, porra. Deu não, véssio? Não, bebida. Sobe no meu caminhão, velho. Não sobe. Dá sim, dá sim. Tem que pegar na parte onde sai a fumaça do caminhão. Subir por ali. É, lá pra te contar onde tá o escapamento. Lá direita, isso, boa, boa. Boa, garoto. Tá na cabeça do Chico, hein. Aí, começa a ter esse assalto. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir? Pode ir. Ó lá, e galerinha, tamo aqui no servidor do NGG, ó. Nós vamos com o assalto agora sinistro, tá ligado? Começando o assalto. Oube em andamento, ó. Oube em andamento, a gente colocou o caminhão lá na porta. Tonhão tá preso lá dentro, tá ligado? A cobaia tá lá dentro. Tá eu, o Rastro e o Chico, tá ligado? O que a gente vai fazer? A gente vai matar os polícias. Não digita no chat, não, caralho. Senão fica ruim pra mim ver. Aham, demorou. É, agora é só esperar o policial me entra aí, tá ligado? Vai concluir o roubo e o dinheiro da ação aconteceu, viu, Tonhão? Pela foragem, fica aí dentro. É, lógico. Me trancaram aqui, não tem como nem eu sair. Aham. Ó, quem que deu o tiro? Eu, desculpa. Tava só vendo aqui, eu tô sem mira, parceiro. O negócio aqui tá tipo... Ah, esse aí não é o bichão? Esse aí não é o bichão do Battle Graal? Não foi você que deu essa ideia de tirar a mira? O que é que se você... É... O que foi a ideia de tirar essa mira? Tá suave. Tá suave? Não, não. Eu quero saber, cadê com a polícia, cadê a polícia. Cadê a polícia, cadê a polícia, cadê a polícia vai... Cuidado a costinha de vocês aí, esse policial já sabe. Desculpa desse local aqui. Já sabe as posições e tudo. Já, já. A gente já fez assalto nessa loja aqui. É, a gente fica ligeiro mesmo. Eu quero ver se tem como vir por outro lugar aqui, ó. Cuidado com o L, hein? Não sei se vai vir o L, né? Fica aí vacilando, fica abaixado aí, Jão. Calma, eu tô vendo se tem como subir por aqui, tá ligado? Pelo amor de Deus, uso um mouse, velho. Isso me dá agonia de você usar controle. O cara fica dando tipo controle, é tomar no cu. Por favor, mano. Depois a gente vai praticar um deadmatch. Já vi, já vi, já vi no nosso sul aqui. Já vi, é sul, é sul, é sul, é sul, é sul, é sul. Sua aonde, sua aonde, sua aonde, sua. Mano, olha aqui pra onde eu tô, fudeu, velho. Eu não sei. Eu não sei onde você tá, velho. 3 o'clock, 3 o'clock. Onde você tá, aqui ó, eu tô olhando pra frente, lá pro... Um olha pra trás, outro pra frente, outro pro lado. Tô olhando a porra, que doido. Eles já desceram com a barca já, tio. Fica ligeiro, fica ligeiro. Fica ligeiro. Atividade. Não tem como entrar dentro do poço, eu tô feio, eu tô feio a entrada, velho. Atividade, hein. Quanto dá um tiro na barca. Caralho. Não, não atira não. Você tá dando tiro nele já? Opa. Eita tiro. Onde é que já vi? Aí, tomei, tomei, nas costas. Ih, caralho, hein. Tá vindo atrás, tá vindo atrás, ó, atrás. Fica ligeiro. Eu tô morto, já não posso te falar, mano, nada. Eu tô fudido. Como que esses caras te pegou, borracha? Me mataram, velho. Não sei da onde. Esses caras já estavam sendo de um morro, alguma coisa. Fica ligeiro, fica ligeiro. Não, fica ligeiro. Fica ligeiro. Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aonde, onde? É porque eu tô com o da escada. Opa, tiro. Já matei, já matei, já matei. Boa, boa, boa. Para de dar tiro, só. Não gasta muito assim, não. É, pô. Ah, cara mata e continua, velho. Fica buscar aquela bola. Ô, chega perto de mim aqui, Bob. Chega perto de mim que eu te consegui te dar minhas balas. Ah, eu não sei se tem mais cara aí, men. É, realmente, não, fica aí, fica aí. Tem mais, tem mais. Cuidado. Tô aqui, vê se você consegue... Tem aqui, ó. Tem aqui do meu lado, tá pulando. Tá do seu lado? Consegue, Rafa? Boa, boa, boa. Foi. Faz o load, faz o load, faz o load. Como assim? Inventório, mano. Vai no inventário e bota a boa de nós. Opa. Onde se tira? Boa. Boa, 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 boa. Só sai vazado, cuidado. Atenção, atenção. Sabe o que seria engraçado? É vocês dois morrer e eu conseguir roubar e eu ficar preso aqui dentro. Não, eu vou tirar o caminhão. Relaxa. Não, se vocês dois morrer eu tô fudido. Não, filho, eu não posso morrer. Não, filho, eu não posso morrer. Cuidado. Ah, eu tô vendo, tô vendo, ele tá me vendo. Não, não. Ele foi atropelado, ele foi atropelado. Matei, 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 matei. Já era. Boa. O carro atropelou, meu curto. Não, mas ele pensou, atropelou ele. O carro atropelou, aproveitei e matei ele. Ah, caralho. Tem mais um, tem mais um. Tiro, tiro, tiro. Tá onde? Tá de trás do policial ali, ó. Tá de trás do container, ó. Calma, calma, Bob. Calma, Bob. Calma. Chico, Chico, tá de trás aí, de trás, de trás. Dá pra esquerda, Chico. Só você pegar ele por cima aí, Chico. Dá pra você matar ele. Eu vi ele correndo aí pra trás, pro seu lado esquerdo. Tô vendo helicóptero, hein. Tem? Tô ouvindo um barulho. Ah, roubei 1.600. Calma, filho, tem cara ainda. Certeza? Ué, você não deu tiro no cara, porra. Bom, tem, né? Tá de medo, não? E aí, acho que eu vou lá tirar o caminhão pra vazar, hein, mano. Você vai morrer, cuidado. Será aí, Rastro? Eu vou ou não vou? Bora, 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 bora. Nossa, você tem que tirar daí, caralho. Vou tirar, calma. Destranca, destranca. Ai, fila da mãe. Bora, bora, entra no caminhão, vambora, vambora. Como que eu vou entrar, Fih? Tira da frente. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Tira o carro, Chico. Vaza, 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 vaza. Aí, galerinha, concluímos um assalto aqui, eu não matamos os coxinhos, nós é o bichão, mano. Nossa, o pneu furado, velho. Volta, já vamos trocar, volta, volta. Eu crachei. Calma, 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 vou cair. Você vai o quê? Nossa senhora. Eu saí do carro, sem querer. Boa, 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 vou trocar meu carro. Vai, vai, é pra guardar. Guardar veículo. Vai, porra. Vai, gente, tira o carro. Meu Deus, meu Deus, retira. Tira o porte, retira, retira, retira. O coisa não tá aqui não, porra. Fui, 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 fui. Meu Deus, você tá aqui, Chico? Tá aqui, Tony? Eu tô, caralho, aqui. Vai, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ué, você fica aí, moscando, caralho. Cu, 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 cu. Me entra, mano. Me entra, demônio. Olha isso, atrapenou. Vai, cima, do caralho. E o bichão dele ainda vai embora, de consertar, mano. Eu vou correr lá pra favela, pra minha casa, quer ver esses coxinho embaçado ali na casa. Mas, ó, vocês têm que ficar ligeiro, que vocês morreram. Vocês não morreram, viu? Vocês podem ter que buscar, pode estar atrás de vocês ainda, tá ligado? Tá ligado. Ué, vocês não me viram, cara? Como é que eles vão saber que foi eu que eu roubei? Realmente. O assalto aqui é... Eu compro a minha casa na favela, galera. Eu compro uma assalto aqui, ó. Aí, galera, já vamos, ó. Ó, ostentação, já vamos costar meu carro na favela, compro um assalto. Desce aí, meu parceiro. Tá tendo com o veículo. Vai que eu vou te trancar dentro do veículo. Aqui é o veículo, vamos lá pra casa. Vamos lá em casa guardar os flagrões. Foda ainda que o dinheiro é sujo, vai tomar no cu. É, primeiro. É, primeiro. Ganhou 1.500 com o dinheiro sujo. Bizarro, velho. Mano, esses eleflete, você tá foda aí, velho. Na moral, velho. Ele foi atropelar só e não pegou um atropelando. Vai, não vai, mano. Tô dando F5. Caralho, hein. Tô batendo na sua porra. Tô dando F5, ó. Calma aí. Cara, minha casa tá bugada, tio. Aí, foi, foi, foi. Aí. Caralho. Não, não, não aceita, não. Não? Não. Aí sim, porra. Essa casa só é louca, velho. Do nada tá sol, do nada tá escuro. Acabamos aqui com um roubo lá na loja. Conseguimos fugir. Voltamos pra casa aí com mais dinheirinho no bolso. Não deu muita ação, porque quem roubou foi eu, né? Então, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.